Música 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 Por aniversário do UNB eu dava pra ela um de presente um saco de pipoca Nesses 50 anos do UNB eu daria um novo estacionamento pra ela porque tá muito difícil de estacionar o carro Minha gratidão como estudante 50 anos da UNB eu daria muita paz e muitas flores nas novas primaveras Eu daria pra UNB de presente um ar-condicionado Bom, eu daria mais professores e mais dinheiro pra UNB investir Presente de 50 anos da UNB eu daria paridade estudantil e cotas proporcionais pra negros e índios, falou O que a gente quer pra UNB é sabão e papel nos banheiros O que eu daria de presente pra UNB? Louvores e que melhore cada dia, obrigado Eu daria pra UNB equipamentos novos Eu acho que falta muita coisa aqui na UNB, eu acho que falta desde investimento, pessoas mais motivadas, professores mais motivados, mais estrutura Eu acho que tá faltando muita vergonha na cara do governo também pra ele investir mais em nossa universidade Que tá fazendo muita falta e educação que vai mudar o Brasil, é isso aí Reforma! Nos 50 anos da UNB eu dou de presente amor Eu ofereço de presente à UNB mais dedicação pra quem sabe, né, levar o nome da universidade pra onde eu estiver, pra onde eu for, né Nos 50 anos de UNB eu daria de presente pra UNB um acesso de metrô Obrigado! 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 Obrigado!